Olá, meus amores! Aqui é a Rafa Fustan, da menina que comprava livros. Eu já tentei gravar esse vídeo algumas vezes, tive que dar uma pausada. Eu não sei se o barulho do ventilador vai... Eu vou desligar, porque eu acho que fica muito forte o barulho do ventilador e o ar-condicionado não dá. Hoje, aqui no Rio, tá um calorzinho daqueles. Bom, eu vou comentar com vocês hoje. Eu tô tentando fazer tratamento na coluna, então eu tô acabando... Acho que eu vou ler um livro por dia, gente, porque eu fico lá horas e horas sentada esperando entre uma sala e outra. E aí, eu li esse aqui, ó, para Ana com amor. É da Larissa Sirianni, sim, a Larissa é a minha amiga conhecida, né, minha, já de muitos anos. Já entrevistei a Larissa algumas vezes, já conheço quando ela era autora independente, gente. Ela ficava lá na Bienal, junto com a... Até com a Andressa, tinha uma outra amiga dela que eu esqueci o nome. E elas ficavam lá vendendo os livros dela, que ela... Gente, ninguém era autora ainda, ela já era autora. Ela começou quando tudo era mato, na verdade. Ela insistiu muito na carreira de autora. E ela hoje é publicada pela Alt. Então, nesse livro aqui, que é incrível, e... Que é o Para Ana com amor. Eu já aviso a vocês que Ana, gente, é um livro forte. É um livro sobre anorexia. Ah, Rafael, esse é um spoiler. Não, não é. Ana é o modo como as pessoas tratam a anorexia nas redes sociais. Existem grupos e grupos de apoio para pessoas que têm anorexia. E elas simplesmente tratam a Ana como uma amiga. Como se ela fosse uma amiga que só a Ana entendesse. É claro que isso é uma questão de saúde mental muito pesada. A Larissa, desde o início, ela trabalha com muita sensibilidade, com muito tato, para inserir a gente no mundo da Ana Eduarda. Que é uma jovem que acabou de entrar na faculdade de biomedicina e que não se vê satisfeita com o seu corpo. Ela, então, passa a usar a Ana, escrever diários, né? E contabilizar o que ela come. Para a Ana se abrindo com ela, que seria a única pessoa que a reconhece. Que entende o que ela está vivendo. É um relato muito duro, gente, porque a gente vê o quanto a percepção do corpo e o quanto a sociedade tem culpa disso. Eu estou dizendo isso porque a gente tem uma questão muito forte com falar sobre o corpo dos outros. Eu vou dar um exemplo muito claro. Há uns, talvez uns 5, 6 anos atrás. Eu sou casada há 8 anos. Acho que eu tinha uns 3 anos casado, mais ou menos. Eu tinha dado uma engordada. Eu não tenho mais, obviamente, o corpo que eu tinha quando eu tinha 16, 15, 17 anos. Que eu era bem magrinha, né? E uma mãe de uma moça que estudou comigo e que ela também engordou bastante se me encontrou na rua e ela falou muito alto. Ela falou, nossa, mas por que vocês fazem isso com vocês? Vocês casam e ficam imensas. Eu estava no meio de uma loja de departamento. Eu parei assim. A minha vontade era mandar ela tomar naquele lugar. Minha mãe me olhou e falou, Rafael, ela é idosa. Tipo, sabe? Mas é muito... E não é só a gente idosa que faz isso. Todas as idades fazem isso. A gente vê os comentários nas redes sociais. Então, eu acho que é uma pressão muito forte da sociedade em te dizer qual é o corpo perfeito. E isso não é só com o corpo, gente. Isso é com esconder sinais de idade. Esconder quem você realmente é. A gente bate palma quando as pessoas postam antes e depois. Sendo que a cabeça da... Eu vou te dizer uma coisa. Todas as vezes que eu estive muito magra na minha vida, tirando a adolescência, tá, gente? Eu estou falando fase adulta depois dos 30. Fase adulta mesmo. Tudo bem que seja depois dos 18. Mas depois dos 30. Eu estava muito mal. Eu estava sofrendo. Eu não cheguei a ser diagnosticada com anorexia, nem com bulimia. Que seria a Mia, né? Que é chamada também ali por muitas pessoas, como Mia. Muitas pessoas que têm, né? Então elas comentam sobre isso. E esses grupos, gente, nada mais são do que pessoas que acham que o mundo não as entende e que elas estão certas. Eu realmente acho que a história da Ana Eduarda é uma história muito marcante para as pessoas que já passaram por isso se reconhecerem e entenderem suas cicatrizes. Para as pessoas que estão de fora poderem ajudar quem está passando por isso. Mas eu não acredito que pessoas que estão vivendo, passando por isso sem reconhecerem que estão passando por um momento que precisam de ajuda vão ler o livro e identificar que elas fazem parte desse grupo. Ainda que a Larissa tenha nos colocado, nos inserido com maestria a cada página em contagem de calorias, em vomitar, em forçar vômito, são muitos relatos. Não se vê da forma como... Se você fala para a pessoa Não, você está linda. Você não se acha linda. Aí você fala Hum, tem alguma coisa de errado. Essa pessoa está me achando linda por quê? Se a pessoa se acha feia você concorda com essa pessoa. E se você for ver a pressão estética das pessoas é muito grande. Elas estão sempre aplaudindo só quem emagrece. Quem engorda está sempre visto de Nossa, que coisa horrível. Disso para vocês, já falei aqui nesse vídeo até já disse várias vezes. Todas as vezes que eu estive muito magra vou repetir aqui eu estava muito mal da cabeça. Eu estava tomando Lexapro. Eu estava tomando Rivotril porque eu tinha terminado o relacionamento e eu queria morrer e eu achava que o meu corpo era o que não atraía mais o meu namorado que eu amava tanto. Ou seja, não é que eu amava tanto ele. Eu me amava de menos. Mas isso só muito, muito psiquiatra muito psicólogo para entender. E o que eu acredito que acontece também. Para Ana com Amor é uma história de vivência também da Larissa. A Larissa ela é linda. Ela é aquela pessoa que exala carisma por onde quer que ela esteja. Eu já conheço como eu disse a vocês ela há muito tempo. Ela é aquela pessoa para cima. Mas ela tem as dores dela e tem as cicatrizes dela. E ela empresta muitas dela para Ana. Que na verdade não é, né? É para Ana com Amor mas ela também é Ana porque ela é Ana Eduarda. Então são as duas anos aí que a gente tem nessa história e é muito marcante você se ver envolto nessa história. E você lê o antes, né? Da história que a Larissa coloca para a gente um pouquinho e depois coloca gente, a última página é muito marcante. Eu vou mostrar um pouquinho a Larissa porque ela é tão linda que ela merece ser mostrada sempre. Larissa manda uma energia, sabe? Eu acho lindo que ela dança polidense, gente. Assim, eu tenho zero 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 ai, zero tudo, sabe? Zero dom para fazer qualquer coisa hoje em dia. Não sei. Imagina, eu naquele polidense já teria o quê? Me machucado, me acidentado porque eu sou dessas. Quando eu era mais jovem até fazia, mas agora eu não tenho mais elasticidade para nada nessa vida. Se eu levanto o braço no outro dia eu já preciso de um Dorflex. E ela está ali, sabe? Ela está mostrando que ela é capaz que ela tem charme que ela tem carisma e que nem todo corpo precisa ser igual. Nem todo corpo tem receita de bolo. Nem todo corpo gordo é um corpo que precisa de ajuda ou que está passando por um momento ruim ou que precisa emagrecer porque é falta de saúde. Essas pessoas que falam que é saúde não estão se preocupando com saúde não porque se preocupassem iam ver a saúde mental dos outros que não é bacana ficar comentando sobre o corpo alheio. Ainda mais se ninguém pediu a sua opinião. Nossa, você engordou, hein? Dane-se para não falar outra coisa pior. Não pediu a sua opinião, né? Como diz aquela velha ditada a diferença entre a pizza e o que você me disse é que a pizza eu pedi você, a sua opinião eu não pedi não. Enfim, gente é um livro muito bacana ele estava super barato lá na Bienal muita gente deve ter comprado então se vocês comprarem dêem uma lida mas já prepara o psicológico porque ele é incrivelmente o que eu posso usar aqui de adjetivo? Destruidor mas destruidor numa dosagem que é maravilhosa a Larissa escreve muito bem eu já tinha lido várias já li várias histórias já tinha mais de oito histórias dela, gente que enfim li Independente li O Amante da Rainha que é maravilhoso Amante da Princesa enfim é muito, muito bacana essa história Alt, muito obrigada pelo envio do exemplar eu ia comprar já porque enfim sendo da Lari e gente vem um marcador que eu não sei se vem todos mas olha que lindo o marcador tá comendo com a minha unha e olha atrás tem uma frase hoje e para sempre eu quero ser vista que lindo gente e é isso abracemos nossas fases nosso corpo é o que identifica quem nós somos quem nós fomos e não tem problema nenhum você não estar satisfeita o problema é até onde vai essa insatisfação e se essa insatisfação é sua ou se é a pressão estética da sociedade ou de alguém que você acha que gosta de você mas que se pressiona você para botar um silicone para fazer uma lipa para malhar o dia inteiro se não for essa a sua vontade eu sempre falo isso até onde é a sua vontade e até onde é a vontade alheia que você cede para achar que assim vai ser feliz você não vai não eu vou deixando o meu beijo aqui imenso a minha nota para esse livro é 5 estrelas eu sei que foi muito difícil para a Lari escrever esse livro Lari um beijo imenso para você você é gigante você é gigante talentosa e eu tenho muito orgulho de ser sua amiga um beijo imenso e é isso gente eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo pessoal tchau